Mais de 150 países comemoram hoje o Dia Mundial da Alimentação. A data foi criada para conscientizar a população sobre questões como nutrição e alimentação saudável. E as políticas brasileiras de combate à fome e à produção de alimentos saudáveis são referência para o mundo. No Dia Mundial da Alimentação, neste ano, o Brasil tem o que comemorar, Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a FAO, o Brasil saiu do mapa da fome e atingiu uma das metas de desenvolvimento do milênio em relação à segurança alimentar. O Brasil tem atingido dois grandes objetivos no ano 2015. Quero dizer que não só que saiu do mapa da fome, mas também atingiu com cresce o objetivo do milênio. Segundo o secretário nacional da Agricultura Familiar, Onaur Ruano, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, programas de transferência de renda como o Bolsa Família e que apoiam o produtor familiar como o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, garantem uma rede de segurança nutricional sustentável. É o que acontece no município de Santo André, no estado de São Paulo. Por ano, ele recebe mais de 4 milhões de reais do governo federal para a alimentação escolar. Cerca de 30% dos recursos são usados para a compra de produtos locais da agricultura familiar. Se você imagina que nós estamos próximo de 50 milhões de estudantes diariamente recebendo uma alimentação de melhor qualidade, e isso é política pública, você tem uma contribuição efetiva para a melhoria da condição de alimentação dessa população de crianças e de jovens nas escolas. Todo mês, entre 9 e 13 toneladas de alimentos, que seriam descartados, mas que estão próprios para o consumo, são recolhidas por entidades de assistência social. As frutas, verduras e legumes chegam a cerca de 12.500 pessoas em situação de vulnerabilidade social ou insegurança alimentar. Nesta feira do município de Santo André, os alimentos que, por algum motivo, não foram vendidos, mas que estão em bom estado, são doados a instituições como a creche Recanto Somasquinho. É importantíssimo, né? Porque é um custo zero e a parte de alimentação para uma instituição que atende o período integral, são quatro refeições, então é uma redução de custo muito grande que a gente tem por poder contar com esse programa. O programa, chamado Diga Não ao Desperdício, Abasteça Já Essa Ideia, é uma parceria entre a Prefeitura de Santo André e a Companhia Regional de Abastecimento Integrado da cidade, e faz parte de uma campanha mundial da FAO. O morador do Reino Unido, Inglaterra e Estados Unidos compram mais e desperdiçam mais na geladeira ou no armário. No Brasil é diferente. A cadeia produtiva do Brasil tem um desperdício muito maior, 30%, mais ou menos, que é do campo para a cidade e nos equipamentos de abastecimento alimentar. Diminuir o desperdício, ajudar quem precisa, cuidar do planeta e da sociedade. Veronice é feirante há oito anos. Há um ano participa do projeto e sente orgulho de poder contribuir. O que não dá para a gente vender no dia seguinte, por que jogar fora, se tem alguém que vai utilizar?